Olá, eu sou Leandro Alarcón e está começando o Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos conhecer o PALC, Projeto Agroflorestal Aldeia de Uaçu Cocal, feito na cidade de Joaquim Gomes, em Alagoas. O projeto foi desenvolvido em parceria entre o povo Uaçu Cocal e o movimento Minha Terra e mostra soluções de agroflorestamento incorporadas na recente luta do povo para iniciar o reflorestamento de sua terra, desgastada pela agropecuária e pelo cultivo da cana-de-açúcar, pelos antigos latifundiários que antes ocuparam suas terras. A música é dos próprios índios Uaçu e da banda Gato Zarolho. A agroecologia e a sustentabilidade têm colaborado para a geração de renda e o resgate da cidadania do povo Uaçu Cocal. PALC, Projeto Agroflorestal Aldeia de Uaçu Cocal, teve a direção de Glauber Xavier e André Lima. Vamos ver. PALC, Projeto Agroflorestal Aldeia de Uaçu Cocal. PALC, Projeto Agroflorestal Aldeia de Uaçu Cocal. PALC, Projeto Agroflorestal Aldeia de Uaçu Cocal. Para nós não tem uma riqueza melhor do que nós ver nossos bichos correr dentro da nossa área, ver nossos pássaros voando por cima das nossas casas, ter a oportunidade de vê-los em nosso terreiro. Eu acho que não, até hoje, se olhando para as áreas indígenas, em termos de Alagoas, não tem outra riqueza melhor do que essa. A presença dos Vassu na zona da Mata Lagoana tem origem distinta no tempo. Segundo a tradição oral, tem-se como referência o recebimento, a título de doação, de terra, como recompensa pela participação na Guerra do Paraguai. A fundação do aldeamento dos Vassu, denominado Cocal, baseia-se na participação dos índios de Barreiros, Pernambuco e Jacuípe, Alagoas, na Guerra dos Cabanos, ou Rebelião de Panelas de Miranda, aproximadamente entre 1831 a 1835, período marcado por tensão política na região. Esta tensão intensificou o choque entre os interesses dos índios, frente aos interesses regionais da produção de cana-de-açúcar e a disputa por terra entre índios e senhores de engenho. Na década de 1830, a aldeia Cocal é registrada pelo direito dos índios. Em 1872, é extinta por decreto provincial. A partir de então, se tornou extraoficial a presença de grupos indígenas em território alagoano e as terras dos aldeamentos foram convertidas em terras devolutas, sendo desta forma vendidas ou transferidas para o patrimônio municipal. A indústria açucareira, que representava o principal suporte econômico da região, se expande com todo o seu complexo econômico e cultural. Os Vassu se tornaram empregados dos proprietários de canaviais, o que gerou uma nova dinâmica entre a população indígena. O desmatamento evoluiu em função do plantio de cana. Em 1986, uma área de 2.758 hectares foi demarcada, mas a homologação só aconteceu em 1991, através de decreto presidencial. O resultado é que 85% da área da aldeia foi desmatada. E no início da nossa luta, foi muita dificuldade a gente enfrentar 31 fazendeiros, tudo rodeado de jagunça. A gente fazia viagem assim para resolver os problemas. Ia por uma estrada, vinha por outra. Mas, na realidade, eles quiseram acabar, mas não conseguiram, porque tinha Deus para orientar nós, que a gente sempre seguia no caminho que eles não estavam. Não podia nem dizer que era ainda, porque se dissesse, era arriscado sair de casa de manhã à tarde e não chegar, que nós foi reconhecido, aí nós criamos outra vida e outra alma, né? Quer dizer, nós rascadou toda a cultura que nós tínhamos, passemos a dizer que era ainda onde nós chegamos, que nós era mesmo. Aí, a partir desse momento, a gente passou a viver melhor, né? Deixou de ser boia fria. Todo mundo passou a trabalhar, a plantar sua roça. Só que, nesse período que eles ficaram trabalhando na terra, que era nosso, eles fizeram um desmatamento muito grande, né? E acabaram com a caça, com a pesca. E hoje a gente está sentindo a maior dificuldade, né? Para superar aquilo que tinha há 30 anos atrás. Como indo preservar o que nós temos. Porque quando a gente preserva, né? Para frente, a gente só tem a lucrar. O movimento Minha Terra propôs mudanças de comportamento na comunidade indígena, através de capacitação e articulação. A agricultura que vinha sendo praticada na aldeia era muito rudimentar e predatória, por desconhecimento dos processos sustentáveis e, principalmente, pela falta de orientação. O MMT, primeiro do que tudo, ele trouxe um incentivo para os índios no sentido reflorestamento. A agrofloresta, os índios já praticavam há muito tempo. Os velhos já diziam, vamos manter nossas matas, porque delas nós tiramos nosso sustento. Onde tem a caça, mantemos os nossos rios, é onde a gente caça, onde a gente pesca. Deus deu a memória ao homem, para o homem pensar em coisas boas. Muitos protegem o meio ambiente, protegem o que Deus deixou para ele viver melhor. A aldeia hoje está bem arborizada e vamos continuar arborizando toda a terra, porque não é só bom para nós, é bom para o universo. Hoje nós temos uma unidade produtora de muda, onde tem o jacarandá, orelha de burro, canafístula, Enfim, tudo o que o meio ambiente fornece, levamos a matéria-prima para lá, que são em cimento, e lá produzimos muda para reflorestar nossa aldeia. O MMT dá o suporte técnico e nós faz o restante. O que nós produzimos no viveiro, mantemos a nossa mata ciliar e fazemos tudo para manter a nossa mata trânsula. Nós vamos ter na aldeia 10 a 15 anos para reflorestar toda a terra que hoje se encontra degradada. O que foi degradado foi por conta dos usineiros, a cana de açúcar, foi derrubado tudo que era floresta. E hoje nós estamos recuperando tudo isso. Vamos recuperar. O projeto Pauque é um projeto pioneiro aqui no estado de Alagoas. De certa forma foi elaborado pelo Movimento Minha Terra, o MMT. Isso aí, durante dois anos, a gente vem com essa busca de informações atrelada com o pessoal da FUNAI. Nós tivemos muito cuidado em puxar, resgatar a participação da comunidade indígena no desenvolvimento desse projeto. Fizemos as capacitações, as excursões técnicas, fizemos os treinamentos, fizemos os intercâmbios. Hoje existe uma comercialização, uma feira já agroecológica no município de Joaquim Gomes, com derivados de produtos, oriundos de extratos, folhosas, xaropes, frutas, verduras. E, na realidade, a gente resgatou a questão econômica também, mas participando e respeitando os limites e a religião, a crença dessa comunidade. Na feira, a gente vendemos frutas, tudo natural, são frutas sem produto agrotóxico, sem veneno. Aqui na aldeia também tem a agroforesta, que é aqui nesse lado do calcauzinho velho. Então, é daqui que a gente tiramos nossos assustentos, assim, a jaca, a manga, que agora é a época da manga, da banana. O que mais se vende na feira é banana, também se vende a rapadura. Nós queremos, tanto eu como minhas amigas aqui que trabalham junto comigo, que melhorem o lucro de renda da gente, porque a renda da gente só é pouca, né? E está melhorando um pouquinho, e a gente espera melhorar cada vez mais. Queremos que esse projeto se renove, para poder melhorar mais a situação da gente aqui na feira. A juventude está participando, existe uma participação amistosa, seria jovens, adultos, crianças, nesse processo de aprendizagem. Conhecemos como mexer com a terra, como preparar ela melhor, o quanto é importante não ter queimada, né? E, assim, aqui na aldeia também tem muito fogo, muita queimada, e a gente vai articular isso aí, sempre ter reunião, reivindicar para não existir, isso aí acabar, dar um basta. Mas o agroforesta seria melhor, porque ia dar mais rendas, emprego, a gente ia vender nossas frutas, tudo natural, sem ter produto agrotóxico, sem ter o veneno. Você saber que está comendo ali uma fruta sadia, que foi você que plantou, que cuidou, e você está ali trazendo saúde para você mesmo e levando saúde para os outros, que hoje mesmo a maioria dos brasileiros do país, eu falo em geral, são tudo contaminados com o agrotóxico. Às vezes eles comam um alface ou um tomate, mas ali está a doença. Só tenho que esperar coisa boa para a gente, né? É bom trabalhar, mostrar ao pessoal que o pessoal da Tivas Cocal não é como o pessoal pensa, são pessoal que gostam de trabalhar, só não trabalham mais mesmo porque não tem o recurso. Da maneira que ele ensinou a gente, a gente está fazendo, plantando um monte de árvore, é fruta, a gente está plantando manga, jaca, laranja. O que a gente está gostando mais é da apicultura, né? Que a gente começa dando essa roupa, a gente fica que nem um astronauta. E vai ser muito bom, né? Não estamos de brincadeira, a gente quer trabalhar, mostrar a eles que a gente tem capacidade de trabalhar. Enquanto Deus der força e coragem a gente, é para a gente trabalhar. Já estamos pensando em uma casa do mel, beneficiar essa produção. Nós, nesse projeto, nós também aprendemos, aprendemos com os vinhos. Nas minhas andadas, nas matas, eu procuro sementes de espécie nativa que estão faltando. Aqui tem o tambor, a banana de papagaio, que é uma espécie nativa da mata ciliar. Nós temos 65 mil árvores de sabiá para ser plantada. Aqui no viveiro, nós temos hoje umas 30 mil já produzidas. Aqui tem o louro, o semento do louro, está em germinação, o tambor, o jacarandá, essa é uma espécie difícil de encontrar, o cacau, a graviola e algumas hortaliças, para a preparação da agrofloreca. E assim, nós vamos fazendo. Nós vamos plantando e fazendo, construindo aquilo que um dia foi destruído, pelos fazendeiros, usineiros. Vamos trabalhando, reunindo a comunidade para ir reflorestando toda a área. Nós sabemos que cada um pássaro que canta por cima de nós, é uma música que ele ensina para nós. O mais pequeno que ele seja, mas ele traz essa luz para a gente traduzir e mostrar para nossas crianças, até os velhos mesmo, o significado da nossa religião. O que é que se diz a religião para a natureza? Porque quando você vai fazer um pedido a Jesus Cristo, cede você para pedir dentro da sua própria casa, peça debaixo de um pé de árvore, que ele, naonde tiver, ele está te ouvindo. Projeto agroflorestal da aldeia Vassucocal, promovendo a sustentabilidade, gerando renda e melhoria na qualidade de vida. O sucesso desse projeto, ele está atrelado ao conceito, que seria a agroecologia. Então, se não fosse o princípio da agroecologia, não merecendo outros conceitos, nós não conseguiríamos esse êxito. Porque nós temos a nossa vida aqui em cima, mas também abaixo da terra existem vidas. E é uma vida que a gente tem que cuidar, cada vez mais, porque as vidas me cobram e amam. Vamos, vamos, vamos nos embora, vamos, vamos, vamos nos embora, Com Deus na frente, nossa senhora, com Deus na frente, nossa senhora, A limpa os caminhões pra meus caboclinhos, limpa os caminhões pra meus caboclinhos, Mas eles passaram as ordens de Deus, vamos, vamos, vamos nos embora, Com Deus na frente, nossa senhora, vamos, vamos, vamos nos embora, Vamos, vamos, vamos nos embora, ô meu pai velho, vamos nos embora, Com Jesus Cristo e nossa senhora, vamos, 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 vamos nos embora, Vamos, vamos, vamos nos embora com Deus na frente E Nossa Senhora com Deus na frente Nossa Senhora É como se fosse uma caixa de segredo para nós E só quem abre é de filhos para neto, neto para filho e por aí em diante Assim mesmo nem tudo, mas sim pelo menos a metade Para saber mais sobre as políticas de reflorestamento, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br Tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho